Jogo no ginásio Neibraga em Marechal. Na troca de passes, Luan recebeu livre para fazer 1x0 para os donos da casa. Resultado do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Pato empatou na grande jogada de Felipinho. Ele avançou e mandou um chutaço 1x1. Depois, o Pato roubou a bola e Andrezinho virou 2x1 Pato. O Pato teve a chance de fazer o terceiro, mas o castigo foi imediato. Contra-ataque. Bola na frente para Malcom. 2x2. No vacilo do Marechal, Xande tocou com categoria 3x2 Pato. Era um jogão. Malcom fez boa jogada pela esquerda e encontrou Biro para empatar 3x3. Troca de passes do Pato. Felipinho bateu. Ela foi na trave, mas na sobra, Mazeto colocou o Pato em vantagem. 4x3. Na falta, jogada ensaiada do Marechal. IG empatou. 4x4. Mais uma falta para o Marechal. E Dixon virou de novo. 5x4. Resultado final em Marechal. O time da casa consegue a primeira vitória na Liga Nacional. O Pato a primeira derrota. Seis times estão empatados com três pontos no Grupo C. O Pato volta à quadra pela Liga Nacional no próximo sábado, diante do Campo Mourão.